Música Cris, depois de ter olhado tudo que tem aqui no Romeu de Leta Que mais tem água na boca que você quer levar de qualquer jeito pra cá? Ah, com certeza o doce de leite, viu? Com certeza o doce de leite, o Aninha, que me fizeram uma propaganda divina dele Foi, ele ganhou com o prêmio de primeiro lugar doce de leite no Brasil, né Tamara? Me fala um pouco também, Daniel, sobre todos os produtos que você está trabalhando aqui no Armazém Romeu de Leta, no Mercadão da Cidade Os nossos queijos vêm da Serra da Canastra, tá? Inclusive os nossos queijos de búfala são da Serra da Canastra, a manteiga de búfala nossa é toda provinda daquela região Os doces de Araxá Doces, a gente está trabalhando com os doces de Araxá, que são doces premiados A nossa Mata Velha Ouro é uma exclusividade do Armazém Romeu de Leta, dentro de Ribeirão Preto hoje, tá? Então são cachaças finas, tipo exportação, consumidas na Europa, inclusive Venha ficar com água na boca no Armazém Romeu de Leta, aqui no Mercadão da Cidade, no box, que número? 62 E o telefone pra contar? 3237-7570 Vem porque o preço está ótimo e aqui é uma delícia Tchau! 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 Obrigado.